oi amores tudo bem sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal gente no vídeo de hoje eu vou tá fazendo um tour pela casa alugada que a gente tá aqui na praia né de São José da Coroa Grande em Pernambuco e estamos tirando quatro dias né de férias em família uns quatro dias e a gente tá nessa casa aqui que eu vou mostrar para vocês tudo agora tá bom é a frente é essa ó na cerâmica e tem o portão deixa eu fechar aqui logo após o portão aqui na entrada tem essa mesinha aqui ó com guarda-sol dá para a gente tomar nossos cafés da manhã todas as refeições e até para ficar sentado conversando aí ali ó tem a janela que lá dentro é a sala vou mostrar para vocês depois e não tá aí vindo para o lado de cá gente tem uma piscina a e aí aí vindo para cá Tem a churrasqueira Isso deve ser o negócio da piscina, né? Tem nesse banheiro não, né? Não Tem não Tem não Banheiro mais com a pessoa Tive na piscina Ah, esse é o banheiro da piscina, gente Eu vim agora, junto com vocês E ele é assim, né? É só pra a pessoa não quiser subir lá pro primeiro andar Aí tem até um chuveirinho ali, ó Sanitário, pia Dá pra usar Deixa eu encostar aqui novamente E agora a gente vai pra dentro da casa, né? Esse lado aqui tem a área Que é tipo um terraço, né? A DNP já tá aqui, ó Com os brinquedinhos dela Aí tem essa porta aqui Ó, essa aqui E agora já mostrou E entrando Eu tô ouvindo os lados de panela Aí aqui, gente Tem o sofazinho A janela que dá acesso ao lado de fora A cortina A cortina Aí tem a TV, ó TV Tem o rackzinho Que tá com as baguncinhas já, gente Os brinquedinhos de Jennifer Aí aqui tem... Como é que fala? Essa bancada, né? Que fala? Tem a bancada com essas cadeiras assim Esses bancos Tem três E a divisória que a gente tá cozinha Ó, esse aqui eu mostro, né? Deixa eu mostrar o quadro Tem o quadro Tem esse quadro, né? A paisagem pintada E aqui, ó Tem essas luzinhas Deixa eu acender Essas luminárias E aqui é a cozinha E uma mulher pra quem ama É Porque ainda não tinha nem foda aqui Aqui que é a geladeira Vamos ver o que tem dentro Muitas coisas Só mais comida Muitas merendas Tem gente que fala merenda, sabe? Muitas merendas Aí tem aqui Oxi, meu pai Ah, pai tá fugindo Ele tá valindo Ele tá valindo E vai ali, ó Aí você me bota aqui pra aqui Qual é o quadro lá? Ah, acho que tem uma pessoa Pensou que eu nem ia perceber Sim, gente, aí é aqui Ela percebeu na hora, não foi? Aqui tem a pia Aqui embaixo tem tipo Um gabinete, né? Que dá pra guardar as coisas, ó Tem algumas coisinhas aqui Desse lado também E aqui, ó Tem fogão Que minha mãe já colocou um arroz aqui Pra preparar Pra pro pai Pra pai, é A gente vai comer Torta Torta Aí tem aqui também Algumas coisas Eu já coloquei um arroz aqui Ah, foi a senhora Foi, eu coloquei esse arroz Eu tenho aqui E tem esse daqui Pronto É isso Aproveitar e vir aqui Que é tipo um quintal É um quintal, né? Tem uns varais, ó Aqui tem um tantinho Dá pra lavar, ó Roupa E tem aqui Esse E aqui no meio Tem vários Ó Dá pra entender Bastante, né? Aí vai até lá Que espaço bom Aqui tem algumas coisas Acho que é de construção Tem a escada É A gente tem essa parte aqui, né? Deixa eu puxar aqui Essa é a porta, ó Aqui vai pra fora Aí aqui Embaixo da escada, né? Fica uma baguncinha Mostra aí O freezer E aqui Aqui é o filtro, né? Pronto Agora vamos lá pra cima Que é os quartos Gente, agora vamos lá pra cima Que tem outro banheiro E tem os quartos Aqui, ó Tem a escada Vamos lá Ó Como é o início Corre em mão Corre em mão Com proteção Era pra ter ligado a luz É, era Para o fogo escuro Aham É, aí em cima a luz Aqui, ó Já tem o banheiro Tá até aberto Ó Esse daqui, ó É mais arrumadinho Tem o chuveiro Tem chuveiro quente, né? Elétrico A janelinha É Chuveiro elétrico Aí tem o box Aí o sanitário E aqui Tem um espelhinho E a pia Aqui a pia Pronto, é isso Agora vamos pra lá, né? Vindo pra cá agora Tem um espelho aqui, ó Dá pra se ver por completo Vamos jogar nesse quarto aqui Que é com a cama de casal Que vai ficar minha mãe e meu pai A porta tá aberta Porque Pra entrar um ar, sabe? Aí tá tudo aberto Aí é bem espaçoso, gente Vocês vão perceber Que não tem roupeiro Mas já pra gente se mirar Esses dias Aqui é a cama de casal E aqui, gente Tem um ar-condicionado Mas também a gente trouxe um ventilador E no outro quarto tem um ventilador A portinha E aqui Vai pra varanda Que vocês vão ver, ó A porta é no mesmo estilo É igual lá de baixo E a varanda aqui Dá pra ver lá embaixo Ó, tem umas cadeirinhas aqui Ó, dá pra ver a piscina Tem esse daqui maior E já vai dar acesso ao outro quarto Mas vamos entrar por lá É, depois a gente vai pra lá Vamos entrar por aqui Logo em frente já tem o outro quarto Deixa eu entrar primeiro Tá uma baguncinha de mala, né? A gente acabou de chegar E eu já tô gravando o tour Aí aqui vai ficar O meu irmão mais velho Ezequias Que é o que tá gravando O mais chato E aqui vai ficar Eu e Jane As duas mais irritantes Mas eu tô pensando, gente Em juntar a cama, né? É porque ela não consegue Ficar longe de mim É não, meu querido É porque ia ficar ruim Vai que Jane ficaia Isso é desculpa farrapada Pra ficar perto de mim Tem o ventilador Aqui, ó Que ele vai ficar rodando E aqui tá a minha mala As baguncinhas Pronto, gente Aí aqui, ó Do mesmo jeito Corpinha Essa corpinha Parece que a outra é mais escura, né? Essa aí tá mais luz É Justamente o quarto dos preguiçosos Mentira, tirando eu Só tu e Roberto Ah, foi Me acorda todo dia Às 7 da manhã É a paranda novamente, hein? E é aqui que vamos Encerrar o vídeo agora Mostrei tudo pra vocês, né? A praia, gente Só pegar aqui em frente Que já tem o mar ali E foi esse o tour, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Não percam os próximos vídeos, tá? Que eu vou gravar tudo da nossa viagem Passeios e tudo mais Então se liga no canal Me segue no Instagram também Pra ficar por dentro de tudo Que eu vou estar postando fotinhas Stories Então é importante você me seguir lá Deixa o like se gostou do vídeo Comenta muito E é isso, amores Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau